Meu nome é Erika, eu sou empreendedora aqui do Salão Bem-me-Quer em Salto de Pirapora. Eu trabalhei durante quatro anos no Instituto Imelese, na parte administrativa e na parte de vendas. Nesse período que eu passei os quatro anos, eu comecei a atender clientes, trabalhava na empresa durante oito horas, nas horas extras eu trabalhava fazendo clientes e eu não me adaptava mais ao mercado comum, porque eu tinha filho, eu tinha que deixar ele das oito da manhã às dez da noite em casa, chegar ele estava dormindo, então eu não tinha uma vida com o meu filho. Eu vim fazer a MEI ou montar o meu negócio de verdade há doze anos. Hoje a minha especialidade é voltada para cachos e tratamentos de terapia capilar. É um diferencial na cidade, eu achei um nicho diferente. Como o Sebrae sempre falava para procurar um nicho, eu voltei exatamente para isso. Eu queria aumentar o saturamento, eu queria aumentar a venda e eu não sabia como. Então os cursos iniciais do Sebrae me ajudaram a direcionar para onde eu tinha que crescer, até que chegou um ponto da empresa que eu precisei chamar mais pessoas para me ajudar. E a gente trabalha também com um projeto em conjunto com a Prefeitura de Salto de Pirapora, que são as oficinas de beleza. Serviços da área da beleza, que a gente leva para a sociedade para que eles possam conhecer essa profissão e ter a possibilidade de um dia poder trabalhar igual eu tive. Se você tem vontade de empreender, persistência. Nunca desista por causa de um desafio do dia. Durante esses doze anos aqui nesse mesmo local, foram vários desafios todos os dias e o que fez persistir é o foco na frente, de se tornar a melhor empreendedora na minha área. Eu quero me destacar dentro daquilo que eu sou boa. Então eu vou persistir, vou continuar, mesmo que aquele dia eu queira chorar.